Instrução Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo, em favor dos outros, o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Pelo espírito Emanuel, psicografia de Chico Xavier. Assim seja. Pelo espírito Emanuel, psicografia de Chico Xavier.